Este amor Este amor Sempre brilhará Tu vives Senhor Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Pra sempre Aleluia Como é bom Adorar o Senhor Onde o Espírito Santo está a liberdade Essa agora Vocês conhecem Vamos lá Oh Jesus Como é bom estar aqui esta noite A galera que está aí atrás Que quer vir pra frente Vem gente Vocês estão muito tímidos Vem Vem saber que vocês são Ó Muito animados Oh O poder sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhados O rei da glória O poderoso Deus Maravilhoso Maravilhosa graça O rei da glória O rei da glória O rei da glória O rei da glória O poderoso Deus Maravilhoso O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa graça Minha cruz Teu sangue me salvou Me salvou Jesus eu canto O que hoje me pressou Quem sabe canta? Digna Digna é o Cordeiro de Deus Digna é o Cordeiro que a morte venceu Canta Digna é o Cordeiro de Deus Digna é o Cordeiro que a morte venceu Digna é o Cordeiro de Deus Digno Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Ele levou Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida salvou Jesus eu canto O que hoje me pressou Aleluia 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 Existe um rio Existe um rio Existe um rio Neste lugar E esse rio se chama Jesus Esse rio se chama Jesus E ele flui E ele flui no nosso meio É isso que vamos declarar essa noite Aleluia 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 Quero ver você dançar agora Vamos nos alegrar E nos divertir na presença do nosso Deus Amém Existe um rio De a vontade Fluir uma fonte De a doce Vai no oceano Que força fora O medo E que nos anjos É esse Vem Que posso sentir Que vai fluir No coração de Deus Somente os céus Vindo sobre nós E que nos enche Nos ente Esclavirá Inundará Já começou Podemos sentir Esclavirá Inundará Já começou Podemos sentir A vida vem Desenvio A vida vem Desenvio A vida vem Desenvio A vida vem Desenvio Que posso sentir Que vai fluir No coração de Deus Somente os céus Vindo sobre nós Vindo sobre nós E que nos enche Nos enche Esclavirá Inundará Já começou Podemos sentir Esclavirá Inundará Já começou Podemos sentir A vida vem Desenvio 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 O que é meu pai, cativos livres são Voar em nós, voar em nós, voar em nós, voar em nós, voar em nós Nada vai nos parar, seu amor espalhar Voar em nós, 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 voar em nós A vida vem desse rio 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 Voar em nós Voar em nós Voar em nós A vida vem desse rio 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 Aleluia Deixar fluir o rio aqui nessa noite E esse rio é Jesus E nós vamos declarar isso Deixar fluir o rio O rio O rio de Deus Você sabe cantar isso? Deixar fluir o rio O rio O rio de Deus Deixar fluir Deixar fluir o rio O rio O rio de Deus Deixa fluir o rio O rio O rio de Deus Tua em nós 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 O amor A vida vem desse rio 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 Aleluia 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 És bem-vindo, Senhor Feche seus olhos aí no seu lugar Esse momento Calma o seu coração aí Vamos clamar a pessoa do Espírito Santo Afluir De forma Sobrenatural e poderosa Sobre nós Nessa noite Você jovem, adolescente Eu tenho a certeza Que você saiu do seu lugar Pra vir aqui Pra ter comunhão Com seus amigos Mas principalmente Pra encontrar Aqui A presença do Senhor Oh Espírito Santo Sinta-se a vontade Em nosso meio Pra tocar os nossos corações Pra vir com o poder E com o são sobre nós Oh Espírito Santo De Deus O Senhor tem todo o poder Em Tuas mãos Pra operar nessa noite Segundo O Teu querer Começa agora A manifestar A manifestar Senhor A Tua glória Sobre esse lugar Sobre nós Pai 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 não é música Senhor A música pode esmorecer As notas Podem esmorecer A canção Pode parar Mas é o Teu Espírito Santo Que move Todas as coisas É o Senhor Que move Todas as coisas Por isso Por isso Enche-se O lugar Oh Espírito Santo Santo Espírito És bem-vindo Cante Amém 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 Amém. Não há nada igual, não há nada melhor, que há de se comparar, a esperança viva, sua presença, eu provei e vi, um mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha dispara, sobre você, e da sua voz. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundar, por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados, por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, Vamos provar o quão real. Vamos provar o quão real é Tua presença, vamos provar da Tua glória e vontade, vamos provar o quão real é Tua presença, Vamos provar o quão real é Tua presença, por sua glória e vontade, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo bem-vindo dar em ser esse lugar é o desejo do meu coração ser musílio dar-nos um corpo a glória Senhor Deus 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 Nós vamos fazer algo diferente aqui Quero pedir Em nome de Jesus Que uma menina Ore agora como uma menina E um rapaz vai orar agora com um rapaz Pode ser quem você não conhece Mas talvez todos aqui se conheçam né gente Ninguém fique sem orar Você vai orar nessa noite Pela vida do seu amigo E você vai ministrar agora sobre a vida dele Que o Espírito Santo Toque coração, a mente E a alma dele agora Ninguém fique sem orar em nome de Jesus Ministro, você Adolescente, jovem O Espírito Santo está sobre a sua vida Amém? Então você vai ministrar sobre a vida do seu amigo Comece a orar A unção, o poder de Deus está sobre esse lugar A presença do Espírito Santo está aqui Com o Espírito Santo está sobre a vida do seu amigo Vem neste lugar Vem neste lugar Meu ser Mas o nosso amigo Senhor Nessa noite Venha quebrantar os nossos corações E nos dá sensibilidade Nos dá sensibilidade Senhor De te sentir De te sentir De sentir De sentir o teu toque aqui De sentir a tua presença maravilhosa aqui Senhor É um novo tempo para nós É um novo tempo Senhor Para esses adolescentes Para esses jovens Deus é um novo tempo Para a vida deles Oh Senhor Tempo em que Haverá manifestação Senhor Sobre eles A tua glória A cada culto A cada reunião Em cada momento Deus Em que eles se reunirem Haverá um mover maravilhoso O teu Espírito Santo Porque essa é a geração Que o Senhor escolheu Pai esses adolescentes São aqueles Que o Senhor escolheu Mesmo que muitos Possam não dar nada por eles Mas eles são teus O Senhor os escolheu Para mudar a geração Para mudar a nossa geração O Senhor os escolheu Que serão futuros pastores Futuros ministros Futuros músicos Pai Que vão ministrar Evangelistas Mestres Que vão Pai sacudir A cidade de Niterói Senhor Esse nós profetizamos Como igreja do Senhor Na vida desses adolescentes Pai Em nome de Jesus Que a manifestação Sobrenatural Do teu Espírito Mova o coração deles Essa noite E que eles saiam daqui Transbordantes Querendo Querendo Pai Querendo falar de Ti Querendo viver O verdadeiro Evangelho Querendo viver Pai Uma vida nova Na sua casa Na sua família Com seus amigos Oh Santo 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 Amém 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 Aleluia Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Sinta a sua presença Aleluia Aleluia Continue adorando o Senhor Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer Os corações Vem com cura E todo o seu poder Vem manifestar Os seus sinais O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Nosso amigo Santo Espírito Espírito Esperamos Pelo teu soprar E com teu Olho Venha nos E com teu fogo Vem nos batizar O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele Vem 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 Aqui Vem Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui Aqui Eu te amo Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Calma-te Faz de novo Faz de novo O teu povo Calma-te Mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Calma-te O que dizer O que fazer Quando Ele Quando Ele Vem Vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Amém O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele Vem Amém Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Mais que ser bem-vindo Amém Amém Nós queremos te ver, Senhor Quando eu te vejo Eu percebo Algo Diferente em mim Diferente em mim Diferente em mim Quando eu olho pro Senhor Quando eu te contemplo Quando eu te contemplo Eu me torno Cada vez Mais semelhante A ti Quando eu te vejo Jesus Quando eu te vejo Eu percebo Algo Diferente em mim Quando eu te contemplo Quando eu te contemplo Eu me torno Cada vez Mais semelhante A ti Eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo Algo Diferente em mim Oh, quando eu olho Pra ti, Senhor Eu me contemplo Quando eu te contemplo Eu me torno Cada vez Mais semelhante A ti Jesus Só quero Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Ver você Fica de pé No seu lugar Adolescente Vamos cantar em uma só voz Isso essa noite Só quero ver você Você que não sabe cantar Comece a aprender agora Diga isso pra Jesus Essa noite Nós queremos te ver Só quero Só quero Só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem plantar, Senhor? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem plantar, Senhor? Só quero, só quero Só quero Só quero te ver Só quero, só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você O que é que os anjos veem E os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem E os fazem cantar tanto? O que é que os anjos veem E os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem E os fazem cantar tanto? O que é que os anjos veem Só quero, só quero ver você Aleluia Amém? Você pode sentar aí no seu lugar O Senhor está aqui nessa noite Quem pode senti-lo Aleluia Boa noite Boa noite Gente, a gente queria conhecer Quem está visitando a gente aqui hoje Pela primeira, segunda, terceira vez Se puder levantar a sua mão bem alto Que alguém vai dar um abraço em vocês Entregar um panfletinho Se vocês puderem preencher Se gostarem Tem a mínima obrigação Se preencher E depois Naquela porta Vai ter alguém Que vocês possam entregar Mantenha a mão levantada Para alguém te dar um abraço Obrigada Eu vou cortar o desktop aqui Vocês vão falar alguma coisa? Está livre? Está livre? Sério? Ih rapaz, vamos lá então Fala para o irmão do lado aí Vai ser pipoco hoje Ih, a galera Essa galera é quente hein amor Galera animada né Vai ser pipoco hoje Fala para o irmão aí Do lado aí Dá microfone aí irmão Fala para o seu irmão aí Vai ser pipoco hoje Ou a galera aqui Não tem ninguém da geração Mimimimi não né Mimimimi não né Aquela galerinha que reclama Deixa eu botar no ponto aqui É Deus é maravilhoso Repete comigo aí galera Deus é maravilhoso Deus é bom Você não está sozinho essa noite galera A gente não está sozinho Porque a gente tem um Deus maravilhoso O Deus que ama a gente E um Deus que transforma vidas Mas é necessário a gente querer Que Ele transforme nossas vidas É muito legal essa vida de risadinhas A galera zoar Eu me amarro em zoar Mas tem a hora que a gente tem que parar Refletir sobre a vida E ver O que que vai ser do amanhã da gente Eu vou falar do testemunho De um rapaz E eu chamo esse testemunho Do rapaz da fila Mas antes de eu entrar nesse testemunho Eu quero falar sobre uma pessoa Uma pessoa que contribuiu Para esse rapaz mudar de vida E essa pessoa Tem um nome E essa pessoa É o Espírito Santo Repete comigo galera Espírito Santo O pessoal está fraquinho hoje Vamos lá Espírito Falaram que adolescentes aqui A galera tem gás Vamos lá Espírito Santo galera Isso aí Agora sim Tem que chegar A gente tem que se empolgar junto aqui É Queria agradecer a oportunidade do pessoal A gente está podendo hoje estar aqui Ministrando a palavra de Deus Poder estar compartilhando um pouco Do que Deus tem feito em nossas vidas E E como comecei a falar que Deus é bom E tem uma pastora amiga nossa Que fala que Ela é nordestina Ela tem um sotaque engraçado Eu falo isso porque meus pais são nordestinos E ela fala assim Deus é bom Guto Deus é bom O diabo é que não presta Então é a verdade O inimigo é que não presta O inimigo não está feliz Que vocês hoje estão aqui Para ouvir a palavra de Deus O inimigo não está feliz Mas a gente tem que estar forte A gente tem que estar caminhando Indo mais profundo Eu queria pedir Para o pessoal colocar aí Alguém trouxe Bíblia aí? Coloca aí Primeira João Versículo Capítulo 4 Versículo 13 Vou falar um pouco Do camarada Que mudou a vida Daquele rapaz Lá na fila Está procurando aí? Oi? Está ruim a pilha? Então Vamos lá Primeira João Capítulo 4 Versículo 13 Todo mundo achou aí? Eu tenho esperança que sim Galera é Bíblia aqui Vamos lá então Nisto Conhecemos Que permanecemos nele E ele Em nós Repete comigo agora Nisto Conhecemos Que permanecemos nele E ele Em quem? Em nós Por ele Nos ter dado Do seu Espírito Galera Essa noite Eu vim para falar Para vocês Que vocês Não estão sozinhos Jesus Deixou um camarada Um brother Para guiar A gente Um camarada Que vai nos guiar Para o centro Da vontade de Deus Um camarada Que é fantástico É E esse camarada Ele precisa ser ativado Ele precisa ser ativado Vocês precisam Chamar esse camarada Para ele caminhar Com vocês Para ele guiar vocês Para ele poder Levar vocês Para ele poder Para o centro Da vontade de Deus A Bíblia diz Que o Espírito Santo É a terceira pessoa Da trindade Todo mundo conhece Que nós temos O pai O filho E o Espírito Santo E talvez O Espírito Santo Seja o camarada Que menos Que todo mundo Fala dele Mas poucos Falam sobre ele O Espírito Santo É uma pessoa Que desde o início Lá no início De tudo Ele Ouviu o plano De Deus Para a nossa vida E ele Que sabe Do plano de Deus Para a nossa vida Mas só que ele Espera o que? Que a gente Busque ele Que a gente Tenha um encontro Com ele Que a gente Ative ele O Espírito Santo Conhece A palavra de Deus Fala Que o Espírito Santo Ele sonda Os nossos corações Ele sonda No mais profundo Nosso coração Tem uma história Que três rapazes Chegaram para o pastor E falaram assim Pastor Eu quero Ir no mais profundo Quero conhecer Seu Espírito Santo E o pastor Falou para os três Rapazes É simples Vocês querem um exemplo? Vocês pegam Essas três peneiras Vão lá no rio E enchem a peneira D'água Encher uma peneira D'água? Os três jovens Foram para o rio Mas foram assim Como a gente vai Encher uma peneira D'água? E os caras Ficaram lá Enfiava Enfiava a peneira Quando subia A peneira Ficava o que? Vazia E eles ficaram lá Ficaram Sendo que dois Desistiram O pastor Está zoando a gente Eu vou meter o pé Os dois ficaram Mas teve um que ficou Ficou lá Tentando Tentando Pensando E aí o pastor Foi lá no rio E chegou lá Para o rapaz Que estava lá E aí Ele Pô pastor Eu estou aqui O dia todo Tentando Encher essa peneira Mas quando eu Coloco ela No mais profundo Ela está cheia Mas quando eu Trago ela Para o raso Para cima Ela fica o que? Vazia Aí o pastor Olhou para aquele rapaz E falou Então você descobriu A fórmula De você estar o que? Mais perto de Deus Mais perto do Espírito Santo Qual é a forma? De ir no mais profundo Essa noite Eu estou aqui Para falar desse camarada Para ativar esse camarada Na vida de vocês E isso só é possível Através da oração Porque eu conheço A história do cara Que estava lá na fila Que eu vou falar O testemunho deles Eu conheço a história Do cara Daquele rapaz Mas aquele rapaz Para ele mudar de vida Ele apanhou muito E é algo que Eu estou aqui para falar Que vocês não precisam Apanhar como aquele rapaz Apanhou muito Da vida Porque vocês estão Tendo o privilégio De ter contato De estar numa igreja Maravilhosa Uma igreja Que vocês aprendem A palavra Mas as vezes A gente tem que levar Um pouco a sério Né? Esse entendimento Da palavra Tem que buscar Porque vocês Vocês são a geração É vocês que vão lá na rua Porque vocês não podem Ficar presos Dentro de quatro paredes Vocês vêm para cá Recebem a palavra Mas vocês tem que ir para a rua Eu estava contando Para o irmão Não sei qual o nome dele Seu nome é? É Elson? Elson É quase isso João não Mas simples não tem Não tinha Elson Eu estava conversando Com ele Brincadeira irmão Eu estava conversando Com ele Eu vi o pastor Lucas O pastor Lucas Foi lá na Lagoinha Esses dias E ele estava Ele olhou Eu conversei com ele Sobre o testemunho Do rapaz da fila Ele ficou muito doido E ele falou Caramba que loucura O Espírito Santo Deus é maravilhoso E aí ele falou Que aconteceu uma situação Com ele muito engraçada Ele falou Que estava sentado Assim No meio fio Estava orando E aí ele falou Que sentou Do lado dele Um cara Um cara chegou Para ele E falou assim Mano Meu bagulho Acabou Você me arruma aí Aí ele olhou assim Aí ele falando Com a gente Pô cara Se eu fosse evangélico Ali Eu ia falar Pô Tá amarrado Em nome de Jesus Sai fora Ele ia repreender o cara Mas sabe o que ele falou Não mano Pô meu bagulho acabou Mas eu estou usando Uma parada Que dá maior onda Aí o cara falou Sério mano Sério É mano A parada é tão boa Que Eu falo com Deus É o cara o que Você fala com Deus É mano Eu comecei a falar Com o Espírito Santo E ele me levou A falar com Deus Cara como é que é isso aí E aí ele começou A falar de Deus Para o cara Ele falou que Em 20 minutos De conversa 25 minutos Aquele cara Que estava ali Drogado Se ajoelhou Levantou a mão E aceitou Jesus Então nós Somos chamados Para isso galera Vocês São os adolescentes Que vão mudar Essa geração Vocês vão dar testemunho Vocês vão ser A palavra viva Porque é muito bom A gente estudar Sobre Davi Sobre Daniel Todo mundo aqui Ouviu desses caras Mas galera Está na hora Da gente ser Da gente Dar os nossos testemunhos Galera A galera aqui Todo mundo estuda Ou mata a aula Ó Quem mata a aula Levanta a mão não Para não ficar feio não Tá gente Só quem estuda aí Então Então galera Vocês já Perceberam Que lá na sala De aula de vocês Vocês tem vários amigos Não é isso? Que poderiam estar aqui Mas de repente Vocês Podem ser o que? Canal Não sei se já tem aí alguém Mas vocês podem ser canal Para aqueles Para os adolescentes Lá do colégio de vocês Vocês são chamados Para mudar Essa geração Vocês são os adolescentes Os jovens É Vamos Mais um pouco De Bíblia aí E quando eu falei Com vocês Há pouco tempo Que o Espírito Santo Conhece Ele só do nosso coração Vamos abrir a Bíblia aí Primeira Coríntios Primeira Coríntios Capítulo 2 Versículo 10 Quem tiver com a Bíblia Aí no smartphone Primeira Coríntios 2 10 Tem alguém aí Pessoal Dá um amém Glória a Deus Glória a Deus Pensei que o pessoal Tinha ido embora Todo mundo achou aí? Primeira Coríntios Capítulo 2 10 A versão que eu vou ler aqui É a versão da NVI E ele fala assim Mas Deus Mas Deus o revelou A nós Por meio do Espírito O Espírito Sonda Todas as coisas Até mesmo As coisas Mais profundas De Deus A palavra de Deus Está dizendo aí Lógico que tem Todo um contexto Mas eu quero pegar A parte que ele está falando Que o Espírito Santo Ele sabe Dos planos de Deus Tudo de Deus De nossas vidas Sendo que a gente Tem que ter intimidade Eu creio que todo mundo Aqui tem o WhatsApp Todo mundo usa o WhatsApp Aqui? Ou só eu que uso o WhatsApp? Levanta a mão aí galera Quem usa o WhatsApp? Todo mundo usa o WhatsApp Vocês já pararam Para imaginar Vocês lembram quando o governo Mandou bloquear o WhatsApp? Foi muito chato Não foi? Caramba Sem o WhatsApp galera Foi muito doido Porque a gente está acostumado A ter intimidade Pelo WhatsApp Muito doido E aí? Como eu vou falar com o meu amigo? Tem esposo Que não ligava Não ligava para a esposa Ficava falando pelo WhatsApp No dia o cara Teve que se virar Teve que ligar para a esposa Mas essa é a nossa geração High-tech A geração que a gente Cria intimidade Pelas redes sociais Só que Deus chama a gente Para ter intimidade com Ele Pessoalmente A palavra dEle fala Para a gente buscar Ele No secreto O que é no secreto? É quando você Estiver sozinho Você se ajoelhar Orar Pegar a Bíblia Refletir em um texto A parada funciona Como se fosse um Imagina o Superman Com aquele poder todo Galera É assim que a palavra de Deus Faz com a gente Deixa a gente com poder Com ousadia Deixa a gente com E quanto mais profundo Você vai na palavra Mais forte você fica E quanto mais forte Você fica Os dons Do Espírito Santo Começa A fluir através de você Vocês São chamados Para ser o testemunho Viva Da palavra de Deus Vocês São chamados Para ser A Bíblia Que o mundo Quer ler O mundo Está cansado De palavras Eu creio que aqui Passa muito pastor Top Pastores Teológicos Cara formado Glória a Deus Por isso Cheio da palavra Mas o mundo Não quer mais isso O mundo quer o que? Atitudes Tem que ter a palavra Mas tem que ter a atitude A nossa vida A nossa vida Tem que ser a Bíblia Não adianta Eu ler E não viver Então galera É isso que Deus Chama a gente Para viver a palavra Dele A gente tem que ser A palavra de Deus Viva Andando O pessoal olha Para a gente Olha lá Olha lá O rapaz lá Quando ele passa A gente sente a presença De Deus Isso é possível? Sim é possível E daqui a pouco Eu vou chegar no Testemunho Daquele rapaz lá É galera Vocês foram chamados Para fazer a diferença Vocês foram chamados Para ser a Bíblia Que o mundo quer ler Isso é tremendo demais E o laptop trava Glória a Deus Por isso Dá uma glória a Deus Aí povo O laptop travou Em nome de Jesus Olha aí Desbloqueou Isso é muito bom Eu vou falar Para vocês agora Uma história De um rapaz Que ele Ele chegou Para o pastor E falou assim Pastor Eu quero ouvir A voz do Espírito Santo Aí o pastor Você quer ouvir A voz De Deus Falando com você Sim eu quero ouvir A voz Cara Você tem que orar Tem que buscar Aí ele foi Entrou no carro dele Ele ficou assim Caramba Espírito Santo Fala comigo Espírito Santo Deus me guia Me guia Me leva Para algum lugar Me leva Fala comigo E ele falou Que ligou o carro E foi embora Em direção A casa dele Ele falou Que no meio Do caminho Ele estava lá Deus fala comigo Eu quero ouvir Sua voz E no coração Dele Pintou um desejo De comprar um litro De leite Não Espírito Santo Fala comigo E no coração Dele dava Aquele desejo De comprar um litro De leite Caramba Um litro de leite Vocês devem estar pensando Caramba Um litro de leite E ele Não Calma aí Esse lance é doideira Deus eu quero ouvir Sua voz Deus fala comigo Aí até que aquele desejo Foi ficando forte Aquele desejo Foi ficando forte Aí ele tá bom Parou No lugar Comprou aquele litro De leite E ele entrou No carro Caramba Que doideira Sentir essa hora Da noite Sentir vontade De comprar um litro De leite Entrou no carro Botou um litro De leite lá E continuou Sua viagem E continuou Perguntando Pedindo Deus Eu quero ouvir A tua voz Deus Eu quero ouvir A tua voz Fala comigo E aí de repente Outro desejo O desejo nele De entrar numa rua Que ele nunca tinha Entrado na vida dele Caramba Não conheço essa rua E aquele desejo De virar naquela rua E ele virou naquela rua Ele Caramba Deus Fala comigo Mas eu estou com esse desejo De entrar na rua Ele entrou na rua Era uma rua escura Deserta E tinha uma casa Com a luz acesa Ele falou Caramba Deve ser ele Ele sentiu o desejo Entrou naquela rua Não entendeu nada E tinha aquela casa lá Aí ele foi Para o carro E aquele desejo O coração dele De pegar aquele litro de leite E levar naquela casa Naquela hora Aí ele Não entendeu Não entendeu nada Pegou o choro De criança lá no fundo Um choro desesperador De criança Aí ele Caramba Quando ele bateu na porta Veio Um homem da casa Abriu a porta O que você deseja Levou aquele leite Levou aquele leite Vazinhos mesmo Foram com a família Legal Porque eu estou falando Nossa do guia Quando a gente vai fazer Alguém já fez viagem Com guia turístico O cara vai falando Nessa rua Morou Não é bacana O cara parece que conhece tudo O cara vai falando Vai explicando o lugar Ó essa aqui Dessa casa Eu fui em Petrópolis Eu já tinha ido Algumas vezes em Petrópolis Mas nunca fiz aquele passeio De cavalinho lá Da carroça Da charrete O carinho lá Eu nunca fiz aquele passeio E E de repente Eu não vou fazer esse passeio E o cara começou a andar E foi explicando Ó essa casa morou Não sei o que Das contas Em mil e Não sei o que Eu nem lembro O cara foi falando Eu fui achando interessante aquilo Eu achei muito massa Caramba O cara falando aquilo Que legal Eu conhecendo Conhecendo a história Eu conhecendo o lugar E aí na hora Deus ministrou no meu coração É assim que é o Espírito Santo O Espírito Santo É aquele camarada Que guia a gente Como guiou esse rapaz Nessa história Ele guia Mas pra que a gente Possa ter essa Conectividade Com o Espírito Santo A gente tem que começar A orar A palavra dele Fala A palavra de Deus Fala que Quando a gente Pede ao Espírito O entendimento Ele dá esse entendimento Ele guia a gente Pra entender Pra entender Pra entender mais Da palavra dele E Tem alguém vivo ainda aí Gente Levanta a mão Tá ninguém dormindo aí não Dormir é brincadeira Se dormir eu jogo Eu jogo sapato em cima Quero nem saber Então gente Deus tá chamando a gente Pra se tornar Ilustrações vivas E a manifestação Da sua palavra O Espírito Santo Ele habia em nós Ele habita em nós Ele é o que guia Gente Alguém aqui Gosta de orar Misericórdia Levanta aí gente Pastor tá ali Vai pegar a mão Pra vocês hein Levanta aí galera Vai dar ruim Alguém gosta de orar Ninguém quer levantar a mão Gente eu sei que é uma luta né Adolescente A vez tá ali Não vou pegar Hoje eu vou pegar a palavra Pra ler Pega a Bíblia WhatsApp E a palavra Então a gente tem que ter essa A gente tem que ter essa Essa força de vontade De querer mudar Como eu comecei Falando A gente tem que ser A palavra viva de Deus A gente tem que mudar Esses caras A gente tem que chegar lá Fora e falar Mano Deus te ama Você não precisa ser assim não Você não precisa viver torto não Tem um cara lá em cima Que te ama Que ele pode mudar a sua vida Um camarada que pode Caramba Né Colocar um Red Bull em você Espiritual Lógico Red Bull espiritual Que vai te dar asa Que você vai Levantar voo Isso É tremendo Não entendi Que minha esposa falou comigo Não entendi Ah tá E por que eu falo do Espírito Santo Porque é o Espírito Santo Que convence A gente pode subir no púlpito Tocar Cantar lindas composições Mas quem vai tocar O coração de vocês É o Espírito Santo E vocês tem que estar Sensível Aberto pra isso Vocês tem que querer Mudar a situação E eu conheci um rapaz Que a história dele É muito triste E uma história um pouco Talvez pesada Mas nós estamos no século 21 Sei lá E a gente tem que Falar a verdade E eu conheci um rapaz Que ele foi dependente químico Há mais de 15 anos Era um rapaz que Não Respeitava pai Não respeitava mãe Não dava ouvido Para os conselhos dos pais Eu lembro que o pai dele Falava muito com ele Meu filho Não segue esse caminho Você vai quebrar a cara Que nada Que isso Tu é careta O cara falava isso pro pai Chamava o pai de careta E o cara Não respeitava E o cara Levou a vida dele E ele falava Minha vida é louca A vida é louca E aí o tempo foi passando O cara começou a perder As oportunidades de emprego O cara foi envelhecendo O cara foi Esse rapaz Ele foi Ele foi encontrado Dormindo na rua Pelos amigos Totalmente Sujo Largado E eles falavam Que o pai Era careta Ele estava Curtindo a ondinha dele E ele não percebia Que do lado dele Os amigos dele Estavam Morrendo Vários amigos Ele perdeu É muito É muito triste Você vê Uma pessoa Jogando a sua vida No lixo Uma vida Tão preciosa Que na realidade Ninguém quer morrer Alguém quer morrer aí? Ninguém levantou a mão Então ninguém quer morrer Mas as pessoas Não querem morrer Mas querem Querem acabar com a vida Elas querem acabar com a vida E ele continuava Chamando o pai de careta E aquele rapaz Ele foi Perdendo amigos Foi ficando doente Dependente químico Ele perdeu o emprego Parou os estudos Até que um dia Em 2013 Ele Esse rapaz Ele pegou a moto dele Isso foi no Metade do ano 2013 mais ou menos Ele pegou a moto dele E foi para o Rio de Janeiro Ele pegou a moto Ele andou Ele atravessou aquela ponte Rio Niterói A 180 km por hora É muito voado de moto Ele passou E do que ele passou Naquela grande curva Quando desce ali O vão central E vai aquela grande curva Uma senhora Num fox amarelo Ela está na mão direita Ela atravessa Para a mão esquerda E ela atropela O rapaz de moto O rapaz A 180 km por hora Caiu naquela ponte No sábado Por volta de 11 e pouca da manhã Os carros desviaram dele E o cara se acabou todo E se quebrou todo E esse rapaz Ele fala que ele se quebrou todo Ficou moído E aquela senhora Saiu do carro E foi até ele E olha o que O que a senhora falou Porque geralmente Ele vai perguntar Você está bem? Você está vivo? Não Sabe o que ela perguntou? Meu filho Ela não perguntou Ela falou Meu filho Você precisa de Deus E aquele rapaz Ficou ali no chão Sentindo aquela dor Vem ambulância Enfim Ele não entendeu nada Ele voltou para a vida dele De drogas Sair com os amigos Dependência química E acabando com a vida A família destruída Relacionamento destruído E aí Até que um dia Esse rapaz Estava em casa Em depressão Porque gente Vocês Ele chamava o pai de careta Ele viu o pai morrer Ele viu o irmão morrer Sem ao menos dizer Para os pais Para o pai que amava Para o irmão que o amava Porque ele estava Curtindo a onda deles E Um dia Esse rapaz Estava no quarto Em depressão Porque é isso Que as drogas Levam As drogas Não dá onda As drogas Leva para a morte Para a perdição Para a destruição Porque o inimigo Ele vem no mundo Para matar Roubar E destruir E é isso Que ele vai levar As pessoas Para esse caminho Ele quer induzir As pessoas E esse rapaz Estava lá no quarto Ele estava com Com a faca Na mão Em depressão Pensando em se matar Queria se matar Acabou Porque não tinha Fazer mais sentido A vida Para aquele rapaz Fazer mais sentido Porque ele Não tinha um bom emprego Não tinha um bom estudo Não tinha nada O que aquele rapaz Ia ter Aí ele começou E naquele momento ali Eu creio que o inimigo Estava forçando ele A se matar mesmo Porque o inimigo Quer ceifar a vida E não esqueça Ele era o rapaz Que tirava a ondinha Que chamava o pai De careta Esse rapaz Ele Ele entrou no carro E foi para o morro Lá para o morro do estado Aqui em Niterói Alguém conhece o morro Ali do estado Ali no centro E esse rapaz Foi para aquela direção Entrou no carro Desesperado Chorando Abatido Foi para aquele morro E a ideia dele Era comprar drogas E passar a noite Queria morrer Então ele queria morrer De overdose Ele queria acabar Com a vida dele Mas a gente crê Que Deus tem um plano Para todo mundo Não é isso galera? Não é galera? E aquele rapaz Entrou no carro Ele entrou ali na Roberto Silveira Ele sempre ia Pela Amaral Peixoto E lá por trás do morro Mas nesse dia Ele entrou pela Miguel de Frias Para subir uma ruazinha ali Que eu não sei o nome Não lembro o nome Daquela ruazinha que sobe ali Sabe pastor? O nome daquela rua Que sobe? Isso aí Fagundes Varela Aquela ruazinha Então ele fez esse caminho No que ele entrou Na Miguel de Frias Tinha uma fila galera Uma fila enorme Uma fila Por isso que a gente chama O rapaz da fila Brasileiro adora uma fila O cara viu aquela fila E o cara falou assim Caramba Abriu uma boate aqui Eu vou Antes de ir para o morro O cara falou O rapaz pensando Antes de ir para o morro Eu vou curtir uma boate Abriu uma boatezinha nova E ali na Miguel de Frias Tinha uma boate Chamada Wox Aí o rapaz viu aquela fila O pessoal tudo bem bonito O rapaz foi Largou o carro Entrou naquela fila Todo largado De sandália De tênis Ele ia para o morro Mas entrou O cara falando Vou curtir A noitada aqui E depois eu vou para o morro O rapaz Entrou naquela fila E na fila galera Na fila Não tinha ninguém Com bíblia na mão A galera Hoje Não anda com bíblia A galera anda mais com bíblia Como eu reparei aqui No celular Né galera Então o rapaz Não sabia O que era aquilo ali Ele achava Que era a boate E quando ele foi andando Ele entrou assim No lugar Ele viu aquele lugar Todo escuro E o pessoal falando Bem vindo ao lugar De novos começos Olha o cara Pô boate estranha Lugar de novos começos O cara foi e entrou E estava muito cheio O lugar Aí quando ele entrou Ele ficou procurando Um barzinho Viu um palquinho ao vivo Bandinha assim Bandinha montada E o rapaz era músico Aí o cara Pô legal Vai rolar um showzinho Beleza E daqui a pouco Entrou o pastor Falando Aí o rapaz falou O que maluco Isso aqui é igreja evangélica Véi Vou meter o pé maluco Tá doido Olha os crentes aí mano Não Isso não é pra mim não O cara ficou desesperado O cara queria sair dali Mas Deus tinha um plano Pra aquele rapaz Aquele rapaz Que perdeu o pai Sem nunca dizer Eu te amo pai Aquele rapaz Que perdeu o irmão Sem nunca ter Dizido Falar pro irmão Eu te amo Aquele rapaz Que viu amigos Ser assassinado Aquele rapaz Que dormiu Dormia a noite Largado Aquele rapaz Que não tinha futuro Naquele dia ali Ele foi pra um lugar Achando que era boate E era uma igreja E aquela música Inglês Tocando Ele não conhecia nada Inglês O rapaz Aquela música Tocando maneira Era Wilson Tocando E ele lá Ouvindo aquele som Muito irado Aquela coisa bacana Aí ele viu Que era a igreja Ele ficou desesperado Ele não suportava Coisa de evangélico De crente Mas quando ele começou O pastor Começou a falar Boa noite O ministério De louvor Começou a tocar Aquelas músicas Maravilhosas E naquele momento O camarada Foi começando A sentir No coração Ele foi começando A ver o que ele estava Fazendo com a vida dele E naquele dia ali Aquele rapaz Que estava indo Para o morro Totalmente perdido Aquele rapaz ali Naquele dia Ele teve um encontro Um encontro Que mudou a vida dele Mudou a vida dele Ele teve um encontro Com aquele camarada Que mostrou para ele Assim Vai dar ruim Se você continuar Vai por aqui Vai dar ruim E aí naquele dia Aquele rapaz Levantou a mão Ele aceitou Jesus E o dinheiro Que ele tinha No bolso Para comprar as drogas Ele deu como oferta Para a casa do Senhor E naquele dia ali Começou a maior luta Da vida dele Foi a luta De largar As drogas A palavra de Deus Foi a ferramenta Mas A galera Da igreja Os amigos Da igreja Os irmãos Abraçaram o rapaz Na época Abraçaram o rapaz E o rapaz foi Foi crescendo Na palavra de Deus Isso Em 2013 Em 2014 Se batizou Em oito meses Em quatro meses De igreja Conheceu Uma esposa maravilhosa Formada no CTMDT Diante do trono Que fez missões No Haiti Por um ano Deus colocou Essa pessoa Abençoada E Deus falou assim Para esse rapaz Você vai ser O testemunho vivo Da minha palavra Para todos aqueles Que não me conhecem E eu agradeço A Deus por isso Hoje eu estou aqui De pé Falando para vocês Que existe um Deus Maravilhoso Eu não poderia Se eu seguisse Naquele caminho Eu não estaria hoje aqui E hoje eu estou aqui Deus é bom Deus é bom Eu queria que vocês Ficassem de pé Agora Eu queria que vocês Ficassem de pé Colocassem a mão No seu coração E fechassem os olhos E E E começassem a refletir Um pouco na vida De vocês Feche os olhos Deixa fluir Não tem ninguém Olhando não Tá bem escurinho A igreja Vamos deixar A obra que Deus Fez na minha vida Me tirou Da onde que eu Estava Eu creio que vocês Vão ser ferramentas Para vocês Serem testemunhas Da palavra de Deus E vocês Em oração Com o trabalho Evangelismo De vocês Adolescentes Vocês vão impactar Essa sociedade Essa cidade Eu creio Que vocês vão ser O canal de Deus Para resgatar Tantos Gutos Aquele rapaz Da fila Que estava Perdido Vocês São chamados Para mudar Essa geração Vocês Não Podem Se calar Chegou o tempo Da gente Mudar Mudar As circunstâncias Que estão Ao nosso redor E manter O foco Em Cristo Porque Cristo É o caminho É o caminho Vivo É o caminho Vivo Que nos leva Ao pai Careta É o camarada Que está perdido Nas drogas Esse cara É o careta Que se acha Que está livre Mas está preso Cara que está preso Nos vícios Da pornografia Nos vícios Do computador O cara Que não Respeita Pai Não quer Ouvir Mãe Talvez Só vai Dar valor Quando perder Quando enterrar O pai Enterrar A mãe Eu estou Falando isso Galera Porque o Espírito Santo Está ministrando O meu coração Para falar Dessa forma Abrir os olhos De vocês Que está na hora De vocês Tomarem uma posição Em Cristo Tomar uma posição Em Cristo Para mudar A vida Mudar a vida Das pessoas Que estão ao teu redor Chega Chega de mimimi De reclamar De coisinhas Pequenas Coloque Coloque o foco De vocês Em Cristo Coloque o foco De vocês Em algo Que vai mudar Transformar A vida Das pessoas É isso Galera Vocês Vocês Vão trazer A família Toda de vocês Para a igreja Em nome de Jesus O testemunho De vocês As atitudes De vocês Vai trazer Irmão Mãe Pai Avô Tio Todo mundo Até o vizinho Mas é a atitude De vocês Atitude Em Cristo Eu vou ser Diferente A partir de hoje Eu vou andar Conforme Meu Deus Quer Vou andar Reto Eu não Vou me perder Nesse papo De ser Careta Se ser Livre É ser Careta Irmão É isso Que eu quero Quero ser Careta Então Porque eu Quero ser Livre Eu quero Servir a um Deus Que ressuscita Eu quero Servir a um Deus Que cura Um doente Eu quero Servir a um Deus Que vai mudar A vida Mas para isso Irmãos Vocês tem que Abrir o coração Abrir o coração E deixar ele Trabalhar Vocês sabem O que é certo O errado E ser E seguir os Caminhos de Deus É uma decisão Diária Todo dia Você tem que acordar E vestir as vestes De humildade De Cristo O cara era Deus Se fez Homem Caminhou No meio De nós O cara Morreu Por você Cara O cara Foi para a cruz Para que você Pudesse ser Chamado de filho E você Quer se acabar Quer se matar Quer ir para o fundo Do poço Mano Está errado Muda a vida Muda a situação Deus mudou A minha vida Deus me tirou Da onde que eu estava Hoje eu estou vivo A galera que andava Comigo não teve O mesmo caminho Deixaram Filhos Deixaram Pais Acabou Morreu Morreu sem conhecer Jesus Morreu sem Conhecer a palavra De Deus Pai Em nome De Jesus Senhor Pai O Senhor está aqui E o Senhor O Senhor falou Com muitas pessoas Essa noite Com muitos Adolescentes Aqui Nós queremos Nós queremos Que a Tua palavra A Tua semente E esse testemunho Tocou os corações De muitos aqui Eu quero pedir Nessa hora Senhor Que em nome De Jesus Essa semente Ela possa Frutificar No coração Dos meus irmãos Em nome De Jesus Quero convidar Se você Recebeu Essa palavra Recebeu Esse testemunho Para o seu coração Você que nessa hora Quer receber Uma oração Você que entende Que entendeu Que você precisa Mudar de vida Que você precisa Mudar nessa noite Eu quero te convidar A você vir aqui Nessa noite Nós como banda Nós vamos orar Por você Você quer receber Mais do Senhor Quer receber mais Da presença do Senhor Quero te convidar A você vir aqui Na frente Esteja livre Esteja livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus A gente vai deixar Só o teclado aqui E os músicos Vão sair Para vir orar Por eles Só o teclado aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia É uma noite É uma noite de mudança É uma noite de gente Começar a viver Uma vida no Espírito A acordar no Espírito A dormir com o Espírito Santo A entender A entender Que uma vida A ser um tempo É um tempo novo É um tempo novo Para vocês Aleluia Senhor Oh Aleluia Aleluia Glórias ao teu nome Jesus Glórias ao teu nome Senhor Oh Pai Oh Senhor Aleluia Aleluia Senhor Nós queremos te louvar Bem dizer o teu nome Senhor Por essa noite Obrigado Pela tua palavra Que ouvimos aqui Por esse testemunho Tão lindo Senhor É tão bom ver Que o Senhor Faz nova Todas as coisas É tão bom ver O que o Senhor fez Na vida desse rapaz Senhor É tão bom Pai Poder ver As coisas Que o Senhor Faz Pai E a gente te pede Senhor Nessa noite Que o Senhor Esteja derramando Sobre a vida Dos nossos adolescentes Senhor Esta porção dobrada Do teu Espírito Santo Pai Que eles possam Entender Pai Que eles devem Viver com o Senhor Com o teu Espírito Como foi falado aqui Acordar com o teu Espírito Andar no teu Espírito Viver com o teu Espírito Senhor Em nome de Jesus Pai Que não haja Nenhuma distração Pai Que eles estejam Focados no Senhor Focados na missão Que o Senhor Tem dado Para cada um deles Senhor De testemunhar Pai E de se preciso for Sofrerem por isso Pai Como nós ouvimos Domingo passado Senhor Serem mártires Senhor Serem testemunhas Do teu Evangelho Pai Ah Senhor Faz assim por favor Nessa noite Senhor Ah Senhor Liberta aqueles que Precisam de libertação Senhor Aqueles que Se sentem aprisionados Senhor Por tantas coisas Até mesmo lícitas Senhor Mas que nos tiram Do teu caminho Que nos tiram Da tua atenção Pai Ah Deus Que nós não tenhamos Adolescentes Distraídos Mas que eles Estejam apercebidos Como aquelas virgens Senhor Que estavam prontas Apercebidas Porque o noivo Estava chegando Não deixaram Suas lamparinas Vazias Vinham Adiante de ti Pai Que o Senhor Possa estar enchendo Pai A vida de cada um Aqui Com azeite Do Senhor Com óleo Do teu Espírito Santo Pai Em nome de Jesus Pai Ah Senhor Queremos ver Esses adolescentes Cheios do Senhor Pai Por favor Jesus Só o Senhor Pode fazer Nós não podemos Fazer Pai Só o Senhor Pai Em nome de Jesus Continua Senhor Derramando Senhor Teu Espírito Pai Ó Deus Querido Só o teu Espírito Pode nos santificar Pai Só o teu Espírito Pode penetrar A ponto de dividir Juntas e medulas No nosso coração Senhor Nós queremos Te louvar Senhor Porque a tua palavra Diz Que nós já estamos Limpo Pela palavra Que O Senhor Tem falado Obrigado Porque essa palavra Vai Revelando Senhor O nosso pecado Ao mesmo tempo Que vai Debelando Cada um Deles Pai Em nome de Jesus Senhor Que Essa noite Seja Uma noite De santificação Senhor De purificação Do nosso coração Senhor Obrigado Senhor Porque o Espírito Santo Senhor Ele é santo E ele santifica Senhor A nossa vida Senhor Para que possamos Ser mais Parecidos Com o Senhor Pai Por isso Ministra O nosso coração São São mais De uma centena De corações Aqui Senhor A começar Do meu Santifica O nosso coração Purifica Das mazelas Pai Sentimentos Ó Pai Querido Sentimentos Que não são Seus Senhor Sentimentos Que desagradam O nosso coração Pai Como Paulo Falou O bem Que queremos Fazer Não fazemos E o mal Que detestamos Muitas vezes Esse é o que fazemos Mas nessa hora Nós te pedimos Ministra Sobre o nosso coração Pai Ó Deus Que a tua palavra Seja como água A limpar a mente Limpar o coração A alma Ó Deus As nossas mãos Os nossos corpos Em nome de Jesus Santifica-nos Para que a gente Possa Sair por essas portas Para que a gente Possa ter Alegria da salvação Restituída Para que a gente Possa ter Motivação E força Para pregar Tua palavra Para testemunhar Para exalar O bom perfume Em nome de Jesus Que se renova Que se renova Pela palavra Dá-nos Dá-nos ousadia Intrepidez Ó Deus Um senso de urgência Para falar Para aquele amigo Para aquela amiga Lá da escola Da sala de aula Ó Deus Nós oramos No nome de Jesus Pai E entregamos O nosso coração Diante do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Amém Vamos adorar Com a banda Mais um Um cântico Antes da gente Terminar Em nome de Jesus Se tem alguém Aqui nessa noite Que Ainda não decidiu Que quer viver Uma vida com o Senhor Você que foi convidado Pelo seu amigo Para vir E você quer fazer parte Dessa vida Com Jesus Tem alguém aqui Nessa noite Que ainda não decidiu Andar com Jesus E que quer fazer isso Essa noite Tem alguém Ou todos aqui Tem alguém Essa noite Não Glória a Deus Aleluia Amém Amém Glórias ao Senhor Qual o seu nome? Como? Tomás? Você veio com quem Tomás? Seu primo? Você já tinha vindo Aqui alguma vez? Uma vez? Você quer aceitar O Senhor Jesus Nessa noite? Na sua vida? Você quer mudar De vida? Aleluia Você é uma benção Você é escolhido Do Senhor Amém? E olha Eu vou te dizer Uma coisa A partir de hoje A sua vida Nunca mais será a mesma Você acredita nisso? Assim como esses Ovens estão aqui E a vida deles Um dia Nunca mais foi a mesma A sua Nunca mais vai ser a mesma Hoje você tem a responsabilidade De viver De andar Conhecer ao Senhor É uma luta diária Mas eu vou te dizer O Senhor hoje Ele entra no seu coração Na sua vida Na sua casa E você Vai ser testemunho Na sua família Na sua escola Onde você for Deus te escolheu E hoje É um marco Na sua vida Você crê Amém? O pastor pode vir Onde está o pastor? Gente Aí está aqui Perdão O pastor Teve uma outra Um outro adolescente Um adolescente aqui Do lado esquerdo Que também Quer fazer essa Confessar Jesus Como seu Salvador Teve alguém aqui Do lado de cá Além do Tomás Vem aqui a frente Vocês que querem Os que querem Confessar Jesus No coração Vamos ficar de pé Vamos orar agora Com o Tomás aqui Depois a gente vai ter Um Um momento aqui De oração De louvor Vamos orar aqui Praça Sofia Aqui gente Vamos ficar juntos Sofia quer renovar Os votos dela Com o Senhor E o Tomás Vamos ler Vamos ler Com o Senhor De deixar a poeira Daquele que nunca Se você sabe cantar Se você sabe cantar Seu amor E se eu passar pelo vale Acharei Acharei É nos braços Daquele que nunca Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve Reforçando em mim Seu amor perfeito Se nós passar pelo amor E se eu passar pelo vale Nós acharamos o Senhor haircut Pois o Senhor é aquele que nos guarda És aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu recaio, Deus Eu recaio, Deus Sinta Ele aqui Sinta Ele Sinta Ele Sinta Ele Sinta Ele te abraçando Sinta Ele Sinta o Seu amor 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 Eu recaio, Deus Em meus braços é o meu descanso 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 Agora é só vocês Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Você nasceu pra mim, filho, filha Você nasceu pra mim, eu te escolhi Eu te criei, filha Você não nasceu para sofrer Você não nasceu para viver sem mim Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te criei pra mim Você nasceu pra ser amado Você nasceu pra ser amado por mim Oh, filho e filha Nessa noite Eu te pego pela mão E te digo Vem, vem Eu te escolhi Ei, filhos Se levantem Se levantem Se levantem Ergo os olhos Me vejam Eu estou trabalhando por vocês Eu estou trabalhando por vocês Eu estou cuidando de vocês Eu os amo, filhos e filhas Eu os escolhi Eu os escolhi Sinta o meu amor O meu amor os constrange Essa noite Sinta o meu amor Oh, mesmo quando você falha Mesmo quando vocês erram Eu os escolhi Eu os amo Eu os perdoo Eu os pego pela mão Eu os digo Levanta Não fique no chão Não fique no chão Eu te levanto Eu te amo, filhos Eu te amo, filha Vocês são meus Vocês são meus Vocês são meus Vocês são meus Vocês não são desse mundo Vocês não são desse mundo Vocês não pertencem a esse mundo Vocês não pertencem a esse mundo Vocês não pertencem a esse mundo Porque eu os escolhi Eu os escolhi Eu os escolhi Oh Jesus Oh Meus braços é meu Glória em mãos Glória em mãos Glória em teu nome Senhor Oh Senhor Enche Senhor nosso coração Senhor A começar de mim Senhor Há medidas aqui que precisam ser preenchidas Completadas Senhor Em nome de Jesus Pai Louvamos o teu nome Porque o amor de Deus é derramado Pelo Espírito Santo no nosso coração Senhor Oh Deus Louvamos o teu nome porque o amor Porque onde abundou o pecado Superabundou a graça Senhor Louvamos o teu nome Oh Pai Oh Deus querido Pela Maneira como o Senhor nos atrai Irresistivelmente Irresistivelmente com a beleza da tua bondade Da tua misericórdia e do teu amor Pai Ah Senhor Visita cada coração Visita cada adolescente aqui nessa noite Senhor Visita com uma experiência nova Uma experiência de uma nova unção Pai Uma nova capacitação Uma nova capacitação Um novo poder Que os seus pais não são crentes Pai Que eles tenham um compromisso nessa hora De amor pelos seus pais De oração pelos seus pais Oh Senhor De um testemunho belo dentro de casa De tal maneira que encante os seus pais Que os seus pais vejam o Senhor através da vida dele E digam Não é possível que ele esteja agindo assim Que ela esteja agindo assim Alguma coisa mudou Alguma coisa transformou E possam conhecer o Senhor em nome de Jesus Senhor eu quero orar pelos meninos aqui Senhor Da libertação Senhor Ó Deus do pecado que tem nas mentes Esse dia da libertação em nome de Jesus Pai Ah Senhor E ajuda-os Com uma ousadia estranha Uma ousadia nova Uma ousadia que Os levará a abrir a boca Para os seus amigos na escola Senhor Ó Deus nós oramos a Ti Pedindo a graça de cada um Evangelizar um Senhor Queremos pedir a graça de 300 novos adolescentes aqui Até o final do ano Em nome de Jesus Derrama a mãoção Senhor De conversão De multiplicação Ó Deus um amor incontrolável Ó Deus como o Senhor já tem derramado Levando os Teus filhos a Icaraí para evangelizar Ó Deus Gerando células evangelísticas Que lançam a boa semente da salvação E novos adolescentes perdidos Ó Deus que tem vendido o Seu corpo Que tem se alcoolizado Que tem fumado Que tem se drogado Agora possam conhecer a água da vida E terem a sua sede descedentada Em nome de Jesus Derrama dessa unção nessa noite Pai Visita nós não Não cansamos de orar Porque a Tua palavra diz Pedir e dar-se-luzá Buscar e acharês Bater e abricelhar Pois qual? Ó Deus querido é o filho que pede E não recebe Que busca E não encontra Que bate E a porta não se abre Louvado seja o Teu nome Pai Porque o Senhor tem nos abençoado Tem nos enchido Senhor Tem gerado Senhor Aqui no nosso meio Senhor Ó Deus um povo Que é chamado pelo Teu nome Nós sois raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva do Senhor Chamado das trevas Ó Deus querido Para proclamar-lhes As virtudes do nosso Deus Imprime isso na nossa alma Essa é a nossa vocação Senhor Essa é a nossa missão É o nosso algo Pregar a Jesus Que é a luz Nesse mundo de trevas De escuridão E ver o caminho da salvação Sendo aclarado Sendo evidenciado Senhor Para muitos adolescentes Muitos jovens Queremos ver a igreja Betânia lotada de jovens Lotada de adolescentes Que conheceram O único caminho A verdade e a vida Jesus Louvado seja o Teu nome Glória ao Teu nome Vamos dar uma salva de palmas Para Jesus nessa hora Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Queremos agradecer A banda Pessoal da Lagoinha Deus abençoe Pastor Se não é Foi Foi um profeta Nessa noite aqui Eu fiquei ouvindo ele falar Eu conheço A nossa galera E sei que Deus te usou Tá A irmã que ministrou Os músicos todos Manda um abraço Para o pastor Que é um amigo nosso Tá bom Amém Já estive lá Em Belo Horizonte E vou passar Para o Proete Agora Falou Proete Você é o cara Você é o Enzo A gente aqui só apoia Então galera É As vezes eu não gosto Muito de vir falar aqui Né Porque Calma aí Luquinhos Porque A gente tá O Espírito Santo De Deus Tá aqui nesse lugar Essa noite Ele tá falando Com Com a gente Ele tá falando De modo especial Com cada um De vocês Ele tá tocando No coração De cada um De vocês Porque o Pai Conhece cada Ovelhinha Cada filho Pelo nome Mas Tá na hora de acabar Eu tentei aqui Pensar no modo Menos pior De falar isso Tá Mas Que esse momento Que a gente passou aqui Que esse momento Que Deus Tem falado Com a gente Que a gente possa levar Pro secreto Que a gente possa Os nossos quartos Com a porta fechada Só A gente E o Pai Que a gente possa Conversar com Ele Que a gente possa Ter um diálogo Com o Pai Como eu gosto de falar Que a gente pergunte E que Ele responda Que esse momento Não acabe aqui Que a gente leve A igreja Pra fora Que aquele amigo Que Que não tá aqui Essa noite Posso estar Na próxima E se Ele não estiver Na próxima Que a gente não desista Porque na próxima Ele pode estar E se não estiver Na próxima Na próxima Ele pode estar Se não estiver na próxima Na próxima Ele pode estar Porque o Pai Não desistiu Da gente E é o nosso dever Não desistir Dos outros Não desistir Do nosso irmão É isso Tá Só dar uma palavrinha aqui Meu irmão mandou muito bem Galera Não esqueçam Vocês são testemunho Vivo da palavra de Deus Chega aí no colégio Amanhã Ou hoje em casa Dá um radugue lá Chega lá Tremendo Queimando Coração ardendo Falei Pai Mãe Demorou O Espírito Santo Vai habitar agora Aqui com a gente E vamos pra dentro Vamos buscar no secreto Galera Vocês Foram chamados Pra um novo tempo Vocês Foram chamados Pra mudar Essa geração Eu ainda vou ver Aonde que tá Adolescentes Beta Ainda vou ouvir muito Histórias Ilustrações Pastores Viajando Esse Brasil Todo E falando Da obra Que Deus fez Na vida Das pessoas Através de vocês Porque Ele tá Chamando vocês Hoje Pra esse novo tempo Valeu galera Um beijo Então gente Eu tenho agora Eu acho que são dois avisos O primeiro é Amanhã não vai ter Beach Point Tá Porque Ah Ah Porque Deve chover E E se eu não me engano Vai ter alguma coisa Na praia de São Francisco Então Tá A gente deixa pra semana que vem E o outro aviso É sobre o nosso retiro Calma aí Calma aí Para 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 Mais uma vez A gente já ensaiou Que o pastor Claudio Ficar feliz Cadê o pastor Claudio Tá Semana que Esquece O próximo aviso É sobre o nosso retiro Estão com anemia gente Vamos Força O próximo aviso É sobre o nosso retiro Amém Tá É só É Serão nos dias 9 a 14 de fevereiro Tá Durante o carnaval As inscrições começam Semana que vem Tá É Cachoeira de macacus Já fechamos o sítio Glória a Deus por isso E é isso Tá Semana que vem A gente começa As nossas inscrições E A gente tem Uma meta Que é de colocar 300 adolescentes No próximo retiro No último A gente teve 150 Então é só Cada um que foi Chamar um amigo Tá bom Vamos colocar um amigo em mente Vamos insistir Ser chato Quem me conhece Sabe que eu sou chato Então tem que ser Um pouquinho Que nem eu Assim Chato mesmo Falar Pô Até ali Tá bom Tem lanche De patrícia Tem lanche Tem lanche ali Tá bom galera Até semana que vem Se assim Deus nos permitir Tchau 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 Tchau